Somos um coletivo que visa criar um espaço seguro para diálogos sobre o continente africano, abrangendo diferentes gerações e diversas. Criar laços dentro da comunidade, contribuindo ativamente para dar um aumento no nosso continente e dar uma diáspora mais visível e presente. Somos a África na diáspora. Agora ia fazer-lhe umas perguntas mais lésica para não chorar. Não consegui por ir para o peito que o olho já não relaxa. Se lhe teria-te para descrever Cabo Verde em três palavras, o que é que teria? Um momentinho, porque tenho as minhas notas, não quero esquecer isso, porque pensei muito, muito nisso. Cabo Verde, o berço, o amor, a esperança. Imigração, em três palavras. Mágoa, separação, oportunidade. Agora, afrodentidade, tem sempre aquela pergunta que conta toda a gente, que já ficou o nosso clichê. Eu chamo-a million dollar question. Oh, I love that. I want a million dollar question. A million dollar question. Onde está o million dollar, porque é ele também? Faça esta question. Então, é assim, voltarias para a África? Sim? Uau. Não? E por quê? Uau. Por quê? Sem hesitação nenhuma, sim. Sim, sim, sim. Por quê? Porque eu penso realmente que a África é o continente do futuro. No meu trabalho, eu falo diariamente com jovens em África e vejo a criatividade deles, essa capacidade de resiliência que acho eu é típica ao nosso continente, realmente. E falei há pouco tempo com o economista principal do Banco Mundial e me falou que a digitalização em África não é luxo mais, é uma necessidade. E pronto, quando eu falo com pessoas e empreendedores e tudo em África, vejo que estão a criar soluções para melhorar o cotidiano. E é isso realmente, eu quero ser parte dessa dinâmica. Sim, sim. Amen, amen. E o que é que nos falta para isso? Ah, o que é que nos falta? O que é que nos falta? Porque é que muitos jovens que têm esse desejo não conseguem voltar ainda? O que é que precisamos para voltar? Olha, temos que ser realistas e acho que tem que ter uma motivação política muito clara e forte quando vemos países como Ruanda, Marrocos e tudo, vemos que quando os governos estão realmente motivados a mudar as coisas, as coisas mudam porque mandam um sinal pela população que sim, vamos trabalhar, agora sim, aqui são os meios e vamos fazer assim, assim, assim. Tem um mapa, um road map, muito claro. E falta ainda isso. Falta ainda isso, infelizmente. Falta, falta. Bem que Cabo Verde realmente, pronto, Cabo Verde está numa posição também de privilégio e comparado a alguns países africanos e estamos adiantados em termos de economia e também das novas tecnologias, coisas assim, de algumas oportunidades pela juventude. Mas claro que sim, ainda falta muito. Como é que acha que a colonização, que embora já passou alguns anos, ainda reflete na nossa cultura e no nosso povo? E acho que as coisas estão a mudar. É a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Mas ainda fica muito para mudar, porque realmente eu sinto que várias vezes as pessoas, algumas pessoas que preferam identificar-se com Portugal, realmente. E em Cabo Verde, eu já vi várias vezes que em uma empresa as pessoas vão se calhar confiar mais na expertise de um português do que um crioulo. Isso deve-se dizer. E eu acho muito triste. E também há ainda essa noção de, ah, se um Cabo Verdeano ou uma Cabo Verdeana não fala bem português, não sabe escrever de uma forma, de uma certa forma, vale menos na sociedade do que uma pessoa que já, pronto, foi estudar em Portugal e já tem aquela educação e até se veste igual a um português e tudo. E acho que isso não faz nada de, não tem nada de positivo na nossa cultura, porque reprime realmente a força da nossa cultura e da nossa identidade e da nossa história. Quando as pessoas aprendem a conhecer a história do Cabo Verde, não tem nada de ser, tipo, there's nothing to be ashamed of. On the contrary, on the contrary. Sim, ter orgulho. Sim. Não tem que ter vergonha, mas orgulho. Para quem conhece bem a história do Cabo Verde, o orgulho pode ser só imenso, porque realmente o povo caboverdiano, eu digo sempre que o Cabo Verde é o First World Trade Center, foi uma nação totalmente criada para ser aberta ao resto do mundo, não? E a resiliência do povo caboverdiano é enorme, isso deve ser respeitado, não é? E, portanto, acho que os caboverdianos, nós, temos que realizar isso e ser mesmo orgulhosos. E por que acha que ainda não nos apercebemos disso? Sim. Mas isso também não é próprio só ao Cabo Verde, não é? E isso aparece quase em todas as culturas que foram colonizadas, não é? E isso é um programa comunal. É o problema. Temos realmente que fazer a reprogramação pós-colonial. Desconstruir. Sim, sim. E reconhecer o nosso valor. Exato. Porque várias vezes a sociedade nos dá a impressão de que a Europa sabe mais, é mais educada, é mais adiantada e tudo isso. E temos que realizar que não. Pronto, temos também os nossos pontos fracos, sim, mas temos também os nossos pontos muito fortes e é isso que temos que concentrar mais nisso. E como é que acha que podemos começar a fazer isso? Uau, sabe uma coisa, tem que passar pelos estúdios da nossa história, saber exatamente o que é que aconteceu, como e porquê. Porque a maioria das pessoas não sabem. Pronto, na escola, por exemplo, eu em França, na escola, não aprendi nada sobre a história da África, aprendi de tudo. Da história francesa, até da Rússia, da China, dos Estados Unidos, mas da África não. E então, como que eu posso valorizar algo que eu não conheço? É impossível. É impossível. É conhecer, e falando mesmo do Cabo Verde, é conhecer também as nossas tradições, falar com os nossos idosos, e sim, e pronto, e aproveitar dessa sabedoria. É só assim que vamos, pouco a pouco, e reconectar com o nosso valor. A Anne-Marie, como jornalista, eu sei que já fez algumas reportagens, em Cabo Verde, para Cabo Verde. Sim. Nós também sabemos que na nossa cultura há mais a oralidade do que a escrita. Sim, sim. Hoje em dia, que até temos mais meios, será que podemos trabalhar mais no sentido de aproximarmos ainda mais os nossos mais velhos, os nossos grandes, e recolher mais informações, tanto hoje em dia que podemos captar com imagens, com entrevistas como estas, até a escrita, para podermos ter algo para o futuro, porque hoje temos essa consciência, mais os materiais, digamos assim, que podemos fazer. Olha, nota que os europeus têm isso, eles têm recordes de gerações e mais gerações, os asiáticos também, e nos africanos não, e isso é super importante, e é essencial. É essencial, sim. Minha mãe, por acaso, tem aquele projeto ali, que está falando com os antigos, e passar no papel. Sim, nós temos que fazer isso. Nós temos que, é importante, porque também é algo que nós vamos transmitir para os nossos que vêm depois de nós. Exatamente. 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 Estamos terminados? Só isso. Obrigada. 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 Obrigadaks muito. Obrigada por seu tempo. Obrigada muito, encantada. Obrigada, obrigada fine. Obrigada por seu paciência. Deus é grande. E... Bom. Obrigada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto